Hoje é o dia do nordestino e a gente conversou com a nordestina arretada que representa muito bem a nossa cultura e as nossas raízes, deusa do forró. Um ritmo tipicamente nordestino. Cantar o nordeste é falar de um povo forte e valente, mostrar a cultura, a gente, em cada canto, o canto se faz presente. E foi na música que nasceu Iranilda Santana de Oliveira Albuquerque, mais conhecida como a deusa nordestina do forró. Nome dado pelos fãs que ela carrega até hoje e já são mais de duas décadas de história. Graças a Deus, porque com esse nome, minha filha, eu não ia para canto nenhum. Há 24 anos me batizaram com o nome deusa do forró e eu estou aí até hoje com esse nome, um nome forte e que com certeza só me trouxe coisas boas. Deusa nasceu na cidade de Acari, região do Ceridó do Rio Grande do Norte. Desde muito cedo se encontrou na música, principalmente das que falam do nordeste. E ela faz questão de carregar essa representatividade do povo nordestino. É porque eu sou uma nordestina da gema, como dizem, né? Eu não preciso nem usar um jumento, uma cabaça, um chapéu de couro, para abrir na boca você já sabe que eu sou nordestina. E como eu trabalho resgatando a cultura de verdade, o forró pé de serra, o forró de raiz, eu vou buscar lá na fonte o que há de melhor para levar para o meu público. Na data em que se comemora o dia do nordestino, a Potiguá tem orgulho de mostrar suas raízes e de exaltar cada pedaço da nossa cultura. Eu não tenho nem palavras para definir o quanto a gente tem coisa maravilhosa. O nordeste é cheio de cultura, é cheio de coisa boa, de poetas. Nós temos poetas, a Maria, em tudo quanto é canto, cada um melhor do que o outro. E assim, nós temos o cordel, nós temos os violeiros, o irrepentista, nós temos o forró de raiz, que é o que eu canto. E é com música que ela tenta espalhar um pouco da nossa região. É um pai que castiga sentindo vontade de nos embalar. Vem o sertanejo sofrido e sem sorte, que mesmo na hora da morte, coragem não se vê faltar. E para celebrar o dia de um povo valente, além da canção, o verso também se faz presente. O amor do público me fascina, tenho o orgulho demais de ser nordestina, colhendo o fruto da música que plantei. Vem que esse chão é bonito, é forte, é nosso sertão, nosso povo, bendito sertão do meu norte.